Música Parece um dia calmo hoje né É então, deixa eu conferir já essa pressão da água aqui tudo certinho Vê se tá tudo certinho As duas tá funcionando certo Nunca se sabe né quando vai Um dia calmo né, parece que não tá dando nada até agora né É, ainda bem né Os pneus tá cheio Tá, tá cheio Opa Eita Que é rio de incêndio e a poça de gasolina O Cobão passou de cavar, bora, bora Cobão passou agora, incêndio e a poça Informa o QTH aí, os bombeiros já estavam a poça Ainda bem que eu já tava ajeitando o caminhão Bora Foi só nós falar que tava um dia calmo e saiu logo que é rio Vamo lá, vamo lá Ó o R vai na frente aí Ó o R pegou o QTH 13 aí né Quase aqui ó Bora lá É, Cobão, sabe informar se tem feridos e tal a intensidade do incêndio aí no posto? Parece que é um incêndio aí de grandes propulsões e até agora não foi confirmado as vítimas aí, QSL QSL Ué, informa aí como tá o incêndio aí no QTH Nossa Tá explodindo tudo Nossa, eu já tô... Nossa A unidade 011 aí já tá chegando, hein Tem muito incêndio Vixe, tá falhando, tá falhando a água do caminhão Tem que desligar Desligar o LSE aí da Tinex Tá explodindo tudo, hein Pô, molha aqueles tanques lá, ó As pernas bombas, porque senão vai explodir tudo É, molha aqueles lá no fundo, Tinex Tira o fogo deles lá no fundo Aí, vai molhando, vai molhando aí Aí, deu certo ali Cautela, hein Aí, apagou mais um Falta um lá Lá tá difícil Tá fácil, tá fácil, senhora Refresca bem as bombas de combustível aí, ó Vou verificar se não tem nenhuma ferida aqui no fundo Positivo Ó, eu esfriar aqui, ó Esfriar esses outros galãozão aqui, ó Porque se explodir isso daqui ferrou Tá saindo fumaça lá atrás Bem, parece que deu boa, hein Como o incêndio aí foi um instinto aí, com sucesso, KSL Observado, olha só que perigo aqui, ó Tinha uns botijão de gás Sorte que a gente chegou rápido Pois é Olha aqui Cara, esse daqui é muito perigoso, ó Vai ter que depois vir uma equipe aqui pra fazer o... A... A... Perícia desse local aqui Pra ver se pode continuar a funcionar Pode reabrir, né É Olha esse daqui, ó É muito... Muita coisa armazenada e perigosa Cês viram, ó Explodiu esse daqui, ó Sorte que não passou pra esse lado, ó Se passa pra esse Ia passar pra esse outro aqui, ó E desse outro Dá só uma resfriada aqui nesse aqui Desse outro Eita, pega Derrubou nóis tudo aqui, quase E desse outro ia... Explodia... Explodia até o quarteirão todo aí, ó Ah, não Observado Bora retomar a base, hein Bora Bora Vamos o código 2 aí pra base O primeiro vai os autobombos O primeiro é o R, vai por último Bora O caminhão tá chique, hein Tem até porta do caminhão ali no chão Deixa eu dar passagem pra gente Mandei a água no carro dela Tá suja também o carro Mandei a água no carro dela Pra lá Pra lá, esquerda aí Rapaz, de hora que parece que o caminhão não vai fazer a curva, velho Tô usando o meu pierce, hein, não Tá suja também o carro dela Tá suja também o carro dela Prossiga Vai lá primeiro o carro dela Vai lá primeiro o R Vai lá primeiro o R Vai lá primeiro o R QRX aí Isso aí Parece que foi mais um QR de incendio aí Olha lá Seu caminhão tá espirrando na água sozinho Você viu? Fala agora, Junior Assombração Tchau Tchau